Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel e sejam muito bem-vindos ao canal Ler e Se Surpreender. Mais um book haul. No mês de abril fui mais modesto e não comprei tantos livros. Na verdade, eu me contive bastante para não comprar muitos livros. Não foi nada fácil. Como já disse, eu sinto uma satisfação enorme lendo, escrevendo e, claro, comprando livros. Portanto, no mês de abril eu comprei apenas quatro livros e uma revista em quadrinhos. Vamos lá então? Ah, antes de começar, gostaria de pedir a você que está me assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal, que me dê essa força se inscrevendo. Desde já, o meu muito obrigado a você. O primeiro livro é Árvore e Folha, J.R.R. de Tolkien, do Tolkien, que já até comecei a lê-lo. Neste livro temos Sobre Histórias de Fadas, que é fruto de uma palestra que Tolkien ministrou em 1939. Temos Folha de Cisco, um conto que é um autorretrato da vida do professor Tolkien. Temos também Mitopéia, que é um poema mítico. O poema é baseado numa conversa que ele teve com o C.S. Lewis, sobre a teoria da criação dos mitos. Olha só, que legal, né? E, por fim, a gente tem O Retorno de Bernot, conto de cunho histórico reflexivo que tem uma conexão histórica com a Batalha de Maldon, que foi uma batalha ocorrida em 991 d.C. na Inglaterra, na qual os ingleses buscavam se defender de um ataque viking. Bom, o segundo livro ainda, ainda do professor Tolkien, é Roverando. É um livrinho bastante peditinho, pequenininho, bonitinho, né, gente? Muito pequenininho. No livro temos a fascinante história de Rover, um cachorro que é transformado em um brinquedo por um mago. Rover tem por objetivo encontrar esse mago para que ele possa voltar a ser um cachorro de verdade. Essa história do Tolkien, Tolkien escreveu quando seu filho Michael, aos quatro anos de idade, perdeu na praia um cachorro de brinquedo. O terceiro livro, gente, é Sempre a Encontrarei. Esse livro aqui da escritora Megan Maxwell. Megan Maxwell. Esse é o terceiro livro da série Guerreiras. O primeiro é Desejo Concedido, que ainda não comprei e, portanto, não li. Ainda. É que eu achei o livro um pouco caro. Pois bem, o segundo já li e amei a leitura. Foi, com certeza, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. O título do segundo livro é Fúria Domada. É esse aqui, gente. Fúria Domada. Os livros têm uma ligação em si, tá? Tem sim. Mas cada livro tem sua própria história. O primeiro, eu já até sei que a história gira em torno do romance entre a jovem Megan Phillips e o líder guerreiro Duncan McCrae. Neste livro, ela vai ter a ajuda do amigo Kiran Hara para que o romance dela dê certo. No segundo livro, este aqui, a jovem, é a vez da jovem, Gillian, e no também líder guerreiro, Nia McCrae, irmão do Duncan McCrae. Mais uma vez, a ajuda de Kiran Hara será de grande importância. O terceiro livro será a vez do Kiran Hara. Passar pelo teste de fogo. Já estou ansioso para ler. Bom, gente, são histórias ambientadas nas hairlandes escocesas. Acho que não é preciso dizer muito. O quarto e último livro é O Hóspede de Drácula e Outros Contos Estranhos. De quem? De Bram Stoker, claro. Agora, uma história de terror, de horror, né? O conteúdo deste livro foi organizado pela viúva de Bram Stoker, a Florence Stoker, dois anos depois da morte do escritor. O Hóspede de Drácula é uma revisitação ao seu famoso romance, Drácula. Além dessa, ainda tem mais oito histórias bem variadas. Tem A Casa do Juiz, A Índia, O Segredo do Ouro Crescente, A Profecia da Cigana, A Vinda de Abel, Berena, O Enterro dos Ratos, Sonho com as Mãos Vermelhas e Crooking Sands. E por fim, em HQ, Conan, o Bárbaro. É uma edição comemorativa das 300 edições de Conan, o Bárbaro. O personagem criado por Robert E. Howard, traz a conclusão da história A Nação do Lotus. E ainda tem Um Sacrifício no Mar, Até que nossas histórias terminem, Um Homem Civilizado, Noite de Oblivion e Orquídea Negra. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado das minhas mais recentes aquisições. Obrigado por terem assistido até aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.